Olá pessoal, pessoal veja aí o que esse encanador fez, ok? O outro encanador deixou o ponto do vaso, beleza? Aqui vai ser um bairro deficiente, então era para estar aqui 55 da parede no eixo do vaso, ok? E mais 30 da parede acabada para o eixo do vaso, ok? O vaso vai ficar assim pessoal e o outro encanador errou o eixo do vaso, o que acontece? O rapaz ia quebrar todo o piso do banheiro, não precisa pessoal, uma técnica boa que eu fiz aqui, beleza? Aqui você fura um buraco no cano, ok? Que é a mesma direção que está aí para o esgoto na rua, pessoal, você vai pegar um T, serrar um T no meio, beleza? Aqui você vai passar um PU em volta ou um silicone, pessoal, prático, simples, fácil, ó E vai encaixar aqui, ó Passou lá o PU em volta e agora colocar uma massa bem forte Pessoal, está feito aí o trabalho sem precisar de quebrar todo o piso do banheiro, beleza? Se você gostou aí, segue aí, comenta Tchau, tchau Tchau Obrigado.